Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em saída para o Eco Parque em Sapezal. Estamos saindo de Luca do Rio Verde agora à noite e vamos chegar de manhã cedo e lá vou mostrar para vocês o local. Olá pessoal, acabei de chegar aqui no Eco Parque, vou mostrar para vocês nesse vídeo, esse local maravilhoso, onde passa o Rio Papagaio, um dos rios mais belos aqui de Sapezal, fica próximo da cidade. Vou mostrar nesse vídeo o local e acompanhe conosco o vídeo. Ao chegar no local você já vai contemplar aqui a natureza com muitas árvores aqui ao redor, aqui a entrada do local, na recepção você consegue ver o valor de entrada que custa R$10 por pessoa. Pessoal, aqui tem alguns apartamentos, como vocês observam aqui, esses apartamentos custam para casal de R$250 a R$300 dependendo do tamanho do apartamento. Aqui tem quiosque também para você alugar, vou mostrar para você no vídeo daqui a pouco. Aqui o pessoal fica acampado, tem lugar para acampar, várias barracas, os carros estacionados aqui logo na recepção. Aqui é os equipamentos que eles usam aqui para fazer os passeios, proteção. Pessoal, aqui tem brinquedo para criança, área de acampo, passa a frase, acredite, use, seja feliz e vinte-se viva. Parte para acampo, a beleza dessa água. Então o local aqui para tirar foto. Pessoal assando a carne aqui. O local aqui é maravilhoso. Local de banho aqui. Muito bonito o local. Vale a pena conhecer. Esse aqui, pessoal, é o Rio Papagaio. Lá esse de vinte, duas partes. E a B volta. E a B Canine. E aí tchau, pessoal. Fotografia. Espereç Natur esposa. O local fica aqui cerca de 40 quilômetros de Sapezal Na BR-235, bem ao lado Ao chegar você vai ver um monte de comihoneiro parado Tem um restaurante que o quê da comida custa R$ 60,00 E marmita R$ 20,00 E marmita R$ 60,00 Tchau, tchau. Pessoal, aqui nós estamos na parte, tipo uma prainha na verdade, Rio Papagaio, você pode ver que está aí, muito bonito o local, vale a pena realmente vir passar o dia aqui com a família. Música 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 Pessoal, tomando banho aqui, galera em peso, parte da prainha. Música A gostosa, não é muito gelada, ideal para o banho nessa hora. O tempo está quente, muito quente. Música Alguns estão acampados lá na parte do restaurante. Pessoal bebendo. Aqui o pessoal está assinando a carne. Lar. O pessoal está curtindo, tomando banho, outros sentados. Enfim. Música Pessoal armando essa rede aqui. Música 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 Olá pessoal, chegando no final do nosso vídeo. Foi muito bom estar aqui no ecopark Sapezal. Fica a 40km de Sapezal, como eu mencionei. Música E aqui você pode alugar o quiosco. Você pode alugar o hotel. Você pode trazer sua barraca para acampar. Você pode trazer carne para assar. Você pode trazer seu lanche, fazer o piquenique. 10 reais apenas a entrada no local. Então assim, venha conhecer. Você não vai se arrepender. Pelo contrário, você vai gostar muito. Tem uma prainha, como eu mencionei para vocês anteriormente. Dá para as crianças brincarem e curtir. Se inscreva em meu canal. Toque o sininho. Compartilhe nosso vídeo com outras pessoas. E não esqueça de dar o seu like. Até o próximo vídeo. Música 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 Música